Vai lá, Monark, rap do dinossauro, cara. Peraí, o Leon, primeiro eu vou explicar. Tá. O Leon me desafiou a rapar, né, a rimar sobre dinossauros. Não, você começou do nada, eu falei, continua. Você me desafiou. E aí eu falei, que eu tenho que cumprir o desafio, então vai ser tudo improvisado, né? Tá, vai lá. Vamos lá. Há um milhão de anos atrás, os dinossauros não existiam mais. Por quê? Tavam extintos e eu não posso saber quando eles viveram. Então eu vou perguntar pra você, o que eu faço se eu olho pra trás? Não vejo nem dinossauro porque eles não existem mais. Um dia eu tava comendo no pátio e depois olhei pra cima e vi um pterodátilo. Conversei com o Mauro, mas que porcaria é essa? Ele falou, são dinossauros, não me apressa, tô correndo, vamos fugir. Quero sair daqui porque você já viu, duas patas vão te perseguir. Um dia eu tava olhando pro lado, quando eu vi logo um dinossauro alado. Ele voava mais alto que o Monte Everest. E por isso que eu fugi, fui logo para o leste. É. Sou muito bom de rimar, cara. Não tem, não tem. Eu posso ficar aqui o dia inteiro, velho. Você fala pra mim, velho. Você fala um tema pra mim. Fralda. Fralda, por exemplo. O fedor é um horror, todo dia eu chego. Sinto aquele cheiro chegando bem no meu rego. Agora o que eu faço? Eu tô usando fralda. É claro, me caguei todo por causa da Mafalda, que é um personagem de desenho brasileiro. Agora não vem querer falar que eu sou estrangeiro, gosto de coisa nacional. Não vem me encher. Se me encher demais, eu foco logo. Vai sim. Mafalda é argentina, cara. Droga. Boa.